A gente fez piadinha, eu me lembro, no escritório, porque era uma empresa muito chata, não tinha nenhuma coisa muito interessante, a gente leu o relatório, saiu um, não sei qual analista que fez na época, mas o relatório estava bonitinho, estava bonito, a empresa era redonda, tinha bons indicadores, estava barato, era algum múltiplo na casa de quatro vezes de bebida, que para a época era barato, a empresa tinha crescimento, era familiar. E a gente fez piada porque a empresa era chata, não tinha, não era tecnológica, e o market cap era baixo. Só que na mesma época, talvez, aqui, você junto a outros analistas, no ano 2003, por exemplo, estavam vendo a VEG, e a VEG talvez era uma empresa muito menor do que hoje, que talvez era uma empresa que não era tão impressionante, não tinha tanto crescimento, não parecia ter tanto crescimento, estava lá no meio do sul do Brasil, a mexicana também estava no meio de um lugar que não era muito glamouroso. Você se lembra de ter visto a VEG nessa época? E por que não era tão óbvio comprar a VEG lá? Porque eu me lembro que já havia alguns gráficos que era, se você comprasse a VEG lá no ano 2000 e pouco, você agora seria super milionário. Por que o pessoal não enxergava isso? A VEG mudou muito nos últimos anos. Eu acho que existem alguns motivos na época. Primeiro, preconceito de empresas fora do eixo Rio-São Paulo, um setor nada sexy, pouca cobertura. no fundo, no fundo, no fundo o mercado conhecia pouco a empresa. Eu lembro que, eu não lembro se era 2003, mas por essa época, muito pouca gente cobria a VEG. Então, assim, é um pouco do que eu comentei a pouco. Um setor que não é sexy, e o mercado não está olhando. Pô, é hora de você olhar. Pô, será que não tem suco nessa fruta? não está na hora da gente pensar hoje em dia eu preciso falar para vocês o que é sexy é tecnologia é crescimento aparentemente crescimento crescimento acelerado você sabe uma coisa que eu olho a primeira coisa que eu olho quando eu vou analisar uma empresa é a composição do conselho de administração eu te confesso que ninguém nos escute aqui 90% dos conselhos brasileiros eu acho ruim o que eu quero dizer com um conselho ruim é um conselho quadrado com pessoas que estão desatualizadas uma falta de diversidade não diversidade diversidade de competências vou te dar um exemplo eu fiz uma pesquisa há três anos atrás junto a um professor da Universidade Federal do ABC a gente analisou conselho a composição de conselho de 145 empresas listadas e a gente queria ver quantas dessas empresas tinham como membro do conselho alguém com background em inovação e dessas 145 apenas 20 tinham mas como você filtrava isso a pessoa tinha que você tem o currículo dos membros do conselho claro que envolvia um julgamento de que poxa esse cara veja bem Herreira uma coisa é você ter trabalhado 10 anos como diretor de novos negócios da Microsoft outra coisa é dizer que eu fiz o curso de dois dias da Singularity University uma coisa que dá pra eu sei é Legenda Adriana Zanotto